Dada a sequência, qual a 76ª letra? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa é uma questão de sequência lógica envolvendo palavras. Para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa é identificar qual a palavra que se repete. Neste caso, a palavra que está se repetindo nessa sequência é o nome Neymar. Em seguida, identifique a quantidade de letras que tem na palavra. Neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para chegar no resultado da questão, pegue o número da letra que está sendo pedida no exercício, que no caso aqui é 76, e divide pelo número de letras que tem a palavra, no caso 6. Vamos efetuar a divisão. Primeiro, pegamos o 7. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vez 6, 6. 7 menos 6, 1. Esse 6 vem para baixo. Fica 16. 16 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. 16 menos 12 vai dar 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 0. Agora, descobrimos que a palavra Neymar vai se repetir 12 vezes. Vão ser 12 ciclos. 12 ciclos completos. Mais 4 letras. Isso significa que a última vez que a palavra vai aparecer, não vai ser escrita completa, vai só 4 letras. Então, vai parar no M. Portanto, a resposta da nossa questão é letra C. M. Agora, vamos tirar a prova da questão para ver se está correta. Vou apagar aqui uma parte para liberar um espaço. Então, segundo a nossa divisão, a palavra vai aparecer 12 vezes completas. Nesse caso, 12 vezes 6, que é a quantidade de letras da palavra. 6 vezes 2, 12. Deixo 2, vai 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 7. 7, 72. Mais as 4 letras. 72. Mais 4. 2 com 4. 6. Desce o 7. 76. Portanto, está confirmado. Letra C, M. Esse foi o exercício de hoje. Não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Espero ter te ajudado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.